Se você ainda acha que o Steel Frame voa, não dá bobeira, não passa esse vídeo, não pula para outro, que eu vou te mostrar um detalhe, todos os cuidados que a gente toma para a sobra ser a mais estável possível. Olha os cachorros. Ainda mais em locais como esse, de beira para a praia, em cima da montanha, que meu amigo, o que tem aqui é vento, né? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Esse é o especial Casa Raia, uma casa de quase mil metros que a gente está... Uma casa de quase mil metros quadrados que a gente está construindo aqui em Búzios, região de Rio de Janeiro, de praia, gente. Maresia, tudo que você tem medo? Pois é, a gente está fazendo aqui uma obra desse tamanho. Então se você não me conhece, é a Selena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E estou aqui para te apresentar essa obra maravilhosa que a gente está fazendo, do início ao fim. Se você está acompanhando a playlist, vai lá, bota o sininho, notificação e vem comigo ver todos os detalhes. Primeiro o que você precisa entender, quando a gente vai fazer um projeto, um cálculo estrutural de still frame, a gente coloca tudo em consideração. Então nesse caso, por exemplo, gente, vou mostrar para vocês. A gente está em cima de um morro, de frente para a praia. Estou assim, descampado. E num lugar que pega... Sabe aquele vento sudoeste? Você que trabalha com praia, com veleiro. Essa galera de barco conhece, né? Surfista. Essa galera conhece. Pegando aquele sudoeste louco que você não tem noção. Olha só como é que a gente está aqui. Nenhuma das varandas para te mostrar. Olha só. Dá para ver lá atrás? Gente, é muito ondinha. E o vento, que não para. Olha só como é que fica. Loucura, né? Como é que a gente faz na hora do projeto para poder tomar esse cuidado e a gente fazer uma construção extremamente segura? Então o primeiro ponto que você precisa entender é que tudo num projeto é considerado. A região do país que você está, o fator de rugosidade do terreno, velocidade do vento naquela região. Tudo isso determina a carga que vai na sua estrutura. E a partir do momento que você sabe a carga que vai na sua estrutura, você começa a dimensionar, especificar e alocar os elementos que vão fazer a sua estrutura não voar. São esses elementos que eu quero te mostrar agora em todo detalhe. E os cuidados que podem ter em uma obra. Lembrando, cada projeto é um projeto, cada região é uma região, cada detalhe é um detalhe. Não é porque você tem uma obra de chifrem que necessariamente você vai ter todos esses elementos que a gente está tendo aqui. Ou então vamos supor que você está em uma região muito pior que essa, tipo lá no sul do país. No sul do país o vento é brabo, viu? Então provavelmente você vai ter até mais contraventamento, mais reforço, mais ancoragem que a gente está utilizando nessa obra. Mas olha só. Primeiro a gente começa com os nossos contraventamentos embutidos. No caso a gente tem um contraventamento em treliça aqui, você está vendo? Contraventamento é quando eu boto elementos que pegam a minha carga de vento. Então eu tenho como se fosse uma treliça do início ao fim embutida na minha parede. E aqui no caso ainda são duas paredes, a união de duas paredes. Então eu tenho uma entreliça embutida nessa parede e outra entreliça embutida nessa parede aqui. Essas entreliças embutidas têm a função da estabilização. Então o vento bateu e a minha parede teria que se movimentar. Só que a treliça pega essa carga horizontal que a gente chama, essa carga lateral que a gente chama. Esse é o primeiro elemento que você pode ter no seu projeto. E a quantidade de treliças embutidas? Depende do carregamento, só que a gente falou mais para o começo do vídeo. O segundo elemento que a gente pode utilizar também é o X de contraventamento. É um X, é uma fita de aço tracionada. Olha só que interessante. Então aqui, por exemplo, a gente tem um X. Essa fita de aço, você está vendo? Eu prendo ela lá em cima, eu prendo ela aqui embaixo e tem nos dois sentidos. Aqui e ali, está vendo? Então a gente tem essa fita de aço tracionada que também pega essa função da instabilização. Eu posso botar X nessa parede, eu posso botar X nessa parede, eu posso mudar a largura, eu posso mudar a espessura do meu X, eu posso trabalhar com o X do lado de fora, do lado de fora e do lado de dentro, dos dois lados da parede. Então tudo isso vai variar de acordo com o carregamento que a gente tem. Mas são soluções muito comuns de serem utilizadas no steel frame. E o que é interessante, né? Que eu tenho que lembrar para você também que me acompanha. Quando a gente fala de normativas brasileiras, a nossa normativa não permite que eu utilize as placas de USB, placas de gesso ou placas cimentícias como elementos contraventamento. A gente pode utilizar somente materiais à base de aço, igual a gente tem aqui. Então você está vendo que essas duas soluções, tanto do X quanto da treliça, ajudam na estabilização. Ah Helena, mas a gente está falando da carga voar, né? Ela vai voar, ela vai levantar voo. Como é que é isso? Bom, o que a gente usa para a nossa estrutura não voar? É bem simples, gente. É o que a gente chama de chumbador. O chumbador, achei um aqui para você. Ele pode ser um chumbador mecânico, ele pode ser um chumbador químico, ele pode ser um concrete bolt, né? Vai variar o que no seu chumbador? Vai variar o comprimento, a bitola e o espaçamento entre eles, de acordo com o carregamento, com as cargas de vento da sua estrutura. Nesse caso daqui, a gente utilizou chumbadores mais reforçados, juntos ao meu contraventamento, nas quinas da construção e no meio da construção a gente usou um chumbador menor. Isso tudo também tem que vir especificado no seu projeto estrutural. Empresas como, por exemplo, a Steel F-Design, que é uma grande parceira minha, que inclusive eu dou várias consultorias para eles, fazem isso. Indicam o tipo de chumbador, o comprimento, o espaçamento, de acordo com a carga de vento na região. Então olha só como é que fica o chumbador. Só que, lembra que eu falei que próximo do contraventamento as cargas são maiores? Aí, olha o que a Steel F-Design especificou. Olha o que eles colocaram e é super comum a gente utilizar também, viu? É o sistema de bota de ancoragem. Então, olha só. Aqui é uma bota de ancoragem. A bota de ancoragem é um elemento de aço mais grosso. Ela tem 2, 3 milímetros, às vezes. É soldado, você tá vendo? Ele tem essa pintura, porque isso aqui é um aço carbono, não é um aço galvanizado. E aí a gente trabalha com chumbador maior, você tá vendo? Porque aqui, ó, a bitolinha dele é maior, ele é mais grossinho. Então, você coloca um chumbador. E aí, o quanto que o chumbador resiste, a gente a parafusa no perfil, junto ao contraventamento. Por quê? Os esforços daqui, né, do contraventamento, são passados junto com o chumbador, junto com o parafuso, pro chumbador aqui embaixo. Viu só como é que funciona? Dessa forma, a sua estrutura fica muito mais rígida. Aqui desse outro lado, a gente também colocou. Então, essa é uma outra solução que a gente utiliza para a sua estrutura não voar. Gente, o venso tá aqui tão louco, você viu, né? Todas as soluções que a gente usou. Agora, você não precisa se preocupar. Quando você fizer essa obra de chuprem, não só fica ligado. Alguma dessas coisas tem que ter. Ou chumbador, ou bota de alforagem, ou contraventamento com treliça embutida, ou contraventamento em X, igual tem ali. Alguma coisa tem que ter. Porque senão aí dá ruim. Se você tá curtindo, se você tá gostando, não deixa de acompanhar o especial aqui, Casa Arraia, em Budos, no Rio de Janeiro, que a gente tá construindo essa construção de quase mil metros quadrados que o prêmio. O projeto incrível da Estúdio UF Design. Grande beijo e se você quiser saber de mais alguma coisa, não deixa de mandar tudo embaixo nos comentários. Obrigado!